Eu fui ver Suzy, fui ver seu movimento Fui ao clube onde a dança E ela dança, ela dança E ela tem alguns fãs Que a tratam como uma deusa E picham seu nome nos muros da cidade Oh, 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 Suzy Oh, 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 dance para mim Talvez algum dia a gente chegue até o fim Fui ouvir Suzy, ouvir a sua voz E ela canta como uma sereia E ela canta E o ouro Ela me encanta E ela tem alguns fãs Que a tratam como uma deusa E picham seu nome nos muros da cidade Oh, 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 Suzy Oh, 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 cante para mim Talvez algum dia a gente chegue até o fim Suzy, onde você está? Porque você desapareceu Oh, 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 oh Logo agora em que eu Começava a te amar Oh, 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 oh Eu fui ver Suzy Fui ver o seu movimento E ela canta Como uma sereia E ela canta E o ouro Ela me encanta Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É a danse para mim Oh, oh, oh Deltaiz algum dia A gente chegue até o fim Oh, 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 Suzy Oh, oh, é doce para mim Talvez algum dia a gente chegue até o fim Até o fim Até o fim